Aquele que é brincadeira, mano. Aquele que raio que tinha na cabeça, pra p******ar essa faca. Mas quer dizer quem nunca gostava, quem nunca gosta, não gosta, mas nunca fica junto mais, meu amor. Imagina. Aquele que me matava, aquele nunca próprio, você brincadeira. Aquele que é brincadeira. Imagina se a cara abasava a mim. Imagina se mora aquele corpo fraco que entendi. Imagina se a faca me matava a mim. Aquele que é brincadeira, mano. Aquele que me engança de paranoia, que eu sei com o próprio. É o que ele fez, mano. Alguém que tá fazendo as coisas, alguém é um pouco secado. Alguém fica até muito de cabeça direto. Cego. É, só se o irmão que fica, tá fazendo a faca. BAM, BAM, BAM. O que é que é isso? Quando eu venho, posso ir fechar a porta, canto fechar a porta. Canto fechar a porta, deixa tirar uma porta bastarda que é outro lado, pra cozinha, pra não poder sair dentro do canto. Canto bem. Credo. Fudido. Minha mãe já falou coisa, minha mãe já falou coisa. Não sei se eu... Pankigou, pank... Pankigou sei, mas... Mi faca põe ali na mão, sim... Põe ali na mão... Cono na costa, polaro côsta... Mas pankigou muito o quê? Pankigou não sei qual é. Mas pankigou as filhas espirituales. Hoje na foi entrega, na foi entrega de kits escolares. Tudo bem. Fiche. Cabeça toda limpo, monte gripe, cabeça doendo. Então, eu estava lá na piscina Estou banho, estou de vida Estou ditado Estou levantando para dar o dinheiro Para dar o dinheiro Para dar o filho de Sena O filho de Sena Eu estava Estou saindo para mim Eu estava com uma trilha de faca Que brincadeira Eu mandei mensagem Para me culpar Para não ficar Para não ficar Queixando ele Até me falaram com a mãe Deixaram ser mais sub E falaram com a mãe Deixaram ser mais sub E Pronto Não gostava Queixando ele Não era Não gostava Deixar ele para lá Me se Me se Pai, quente Me se Se Me se Se Me se Se Pai, que Cresce Ou que Cresce Amiga Mingo Para cantar ele Pai, que se Pai, que se Pai 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 Eu vou com a faca. Eu vou com a faca. Vem em cima do estômago. A faca que eu moro dentro do braço? Dentro do braço. Eu vou com o braço despenchar. Eu vou com a faca que a faca apanhou. Sim, eu vou com a faca. Eu vou com a faca que a faca apanhou. Imagina aquele facado que apanhou. Imagina apanhar a bai mesmo. Dentro do braço eu vou com a faca. Eu vou com a faca também, mas eles me responderam. Eles me responderam... ...nação da porta ligada, eu vou com a faca. Eu vou com a faca... Aí eu vou com a faca, eu vou com a faca. Ai, eu vou com a faca. Fala. Não vai entrar... Não importa o que pensei, dá conta com o Vanessa, com a metralhar de faca. Eu vou te imaginar que você morreu agora. Eu também. Eu falo que esse cara se engatava com o braço. Eu vou saber onde ele apanhava. Eu era mais rico. Eu vou que ele é o único facado. Eu vou salvando aquele facado lá. Eu vou salvando aquele facado lá, mano. Eu vou salvando aquele facado lá. Imagina aquele facado apanhava a mim, aquele facado que era apanhava a mim. Eram dois facados. Eram um para ali. Eram um para ali, olha. Eram um para ali, cacamba agora. Cacamba, entendeu? Eram um para ali, cacamba, então era mais um. Que luto, que será bom. Sei lá, meu facado. Credo, meu filho, credo. Que ele ainda fica com ele nunca, mano. Credo. Eram. Você é dando trauma de mulher para aquilo que eu escurrei lá, mano. Imagina assim, se eu fazia malbo de uma realidade. Penso que eu estou imaginando a dor que me tem naquele braço ali. Eu que estou imaginando. Que ele, se sabia, a mim sim... Eu gosto de noite, de clínica, que eu estou, mano. Tava a cura, mano. Eu me creio cura, mano. Eu creio fácil. Eu vou, vença a fazer. Eu mando mensagem para o pai, pai, pai. Eu nem vou poder a casa. Eu não sei que eu tenho que falar. Eu sei que vai se largar lá. Eu sei que vai se largar lá. Ah, distraque-se, vira lá. Gosto de ir de polícia, vem ali na casa, né? Polícia vem ali na casa Vem Jovem, sem linda liga Luz, que é, que? Ele furiu Ah, cabeça frio, mano A minha cabeça frio Minha irmã e minha chumã Espanta, sério, espanta, curão Fica espantado, eu Espanta mesmo Espanta mesmo Espanta Vanta, pronto, meu Graça frio, mano Ele levanta com o rosto sono Tudo não tá pôr na mão de Deus, menino Tudo não tá pôr na mão de Deus Deus é Pai, não tá pôr na mão de Deus Hoje que na entrega Não vem alguma coisa de entrega Que se põe no YouTube, na televisão Ficou-me feliz Carro, assim, gosto Nossa, a China tá usando Aquele avião deve ser também Acorta um coisa grande Já corta Coisa que está pra acontecer Já, imagina Não gosta de levar ninguém Não gosta de levar ninguém Queixa, nunca Deve ser o que está pra acontecer Ele levanta e seva E macho, acaba E aquele Que ali tá curando Que ali não dá curando Foi tratamento E que braço mata Não pode fazer muita merda Mas nunca faze nada Não pode fazer uma barra Não pode fazer uma barra Alguém que tu ainda pensa Que 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 Não é? Mantei com a barra Nem que que Ainda com o pitara Lá, 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 lá Lá na casa Aquilo Banal A mim nada É que tu faz pra mim A gente te respeita a menina Menina também amatralhar Você sabe Como é? Que ta hebben? Eu não creio Eu só procuro A minha cura Cortal Say Eu vá Gente Assim Eu sou Eu não vou curar. Ai. Você tem que cuidar. Eu sou salta, senhor. Eu não vou curar. Eu não vou curar. Eu vou curar uma clínica que vai curar rápido. Eu vou curar. Eu vou fazer o que vai entrar mesmo na corpo. Entra sim. Faz que entra no osso próprio. Entendido no braço, por isso que eu quero curar. Sim. O braço é ruim. Sim. Você me diz pra ele é ruim. Eu falei pra ele é ruim. Eu vou fazer o que ele é ruim. Eu falei pra ele é ruim. Eu vou dizer para ele. Eu vou dizer para ele. Ele vai dizer para ele. É o pior dia dele. Viram, porra, porra. E o que é, o que é a pessoa única que está... Não está andando aí, porra, porra? Você fica até tempo, porra, porra, porra. Você fica até agora daqui. Saia de carreira, nunca criatura de ouro, não. Não sei o que tem o que foi que é merda, porra? Que depois moro... Ele o busca a cara, porra. Porra, você tá, porra...